Agora, Vítor Sampaio, da Jusanti. Muito obrigado a todos. Eu agradeço desde já a organização do Fórum Alfa e peço desculpa por esta alteração que eu fiz em última hora da apresentação. Vocês, o que estão aqui a ver, é um produto, é uma ideia. Uma ideia com muito sucesso, que não sei se alguns já conhecem, o nome de Manoj Bargama, que em quatro anos, com este produto, recentemente, fez 4 bilhões de dólares. Vai passar só um pequeno excerto da entrevista, para perceberem o que é uma boa ideia. Não é este. Poderem aumentar o som. É como a saying, follow your dreams. Bem, se seus sonhos não são os bons, por favor, não seguem eles. Em outras palavras, se seu sonho é que você quer ser um cidadão, isso não vai acabar bem. Em mesma forma como ideias. Não todas as ideias são bons. Então, se você fundamente não tem uma boa ideia, isso não vai funcionar. A pergunta então é, o que é uma boa ideia? Como você define uma boa ideia? E é realmente não tão tão complicado. Tudo que nós fazemos em nossas organizações é simples. Então, a ideia tem que ser, é isso útil? E, segundo, é isso simples para executar? Se essas duas coisas não estão lá, não é uma boa ideia. Por exemplo, há muitas soluções. Quando as pessoas falam de ideias, elas me chamam de soluções. Há muitas soluções. Por exemplo, eu e um monte de pessoas, você sabe, em todo o país, podem perder alguns pobres. E é um problema. Agora, se você diz a nós, oh, realmente, só comer mais, exercício mais. Isso parece ótimo, mas é ridículo. Isso não é uma solução. Isso é uma boa ideia, apenas porque não vai ser feito. Então, a única ideia que são bons são os que são simples e que podem ser feito fácilmente. porque, se elas não podem ser feito fácilmente, acredito que, o porquê que eu tenho gray hair, é que, ao longo do tempo, eu descobri que as coisas que são muito fáciles são muito difíceis. E as coisas que são difíceis, não podem ser feito. Então, se os rookies think, ou young folks think, ok, eu vou fazer isso impossível, não, não vai acontecer. Find a verdade ideia. É onde você realmente deve ir. Então, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, por exemplo, na nossa organização, essa ideia de útil, isso é como fazemos. Alguém vem para mim e diz, eu tenho um projeto. Então, a minha primeira pergunta é, é útil? E como? E se não é útil, melhor ser divertido. E se não é útil e não é divertido, só tem um básqueto de trabalho, e é útil. E se não é útil. Ok. Prontos, basicamente, resumindo, uma ideia, uma boa ideia tem que ser uma ideia simples, e simples de executar. Ou seja, simples de executar, vai ser muito difícil. Se for uma ideia complicada, é impossível de executar. E eu agora vou passar a falar do meu projeto, que eu sou cofundador da Glocal Team, que representa a Jusanté, foi a marca que nós criámos. basicamente, nós éramos consultores de empresas, revitalizámos uma marca chamada Bussaco, que era a marca mais antiga de sumos refrigerantes do país, tem 80 anos de história, ela já estava, era uma marca que estava já na terceira geração, já tinha desaparecido do mercado, já tinha sido líder, chegava a vender 14.500 garrafas por hora, ou seja, nós recolocámos a marca há três anos no mercado, voltou a estar na grande distribuição, em alguns pontos, e daí nós, o que é que nós pensámos? Bem, só mudar aqui, e pensámos que seria interessante, arranjámos um produto, para colocar na grande distribuição. E porquê na grande distribuição? Toda a gente fala da cadeia de retalho, que é uma cadeia muito complexa, que tem problemas de stress enormes, é verdade, experiência eu falo, stress financeiro, stress promoções, stress preços, stress de comunicação, é uma área muito complexa, mas nós, pesquisámos o mercado, encontrámos uma lacuna, que havia pouca concorrência na área dos concentrados. Procurámos depois parcerias, claro que antes de procurar as parcerias, estudámos o modelo de negócio, a marca, o que é que nós queríamos com a marca, se só para o mercado nacional ou para o mercado internacional, foi um ano e meio de projeto, e pensámos na marca para o mercado internacional. Ou seja, demos-lhe um nome, que é Jusanté, a marca, e porquê Jusanté? É fácil, Jus de Jus, ou Jus em francês, Jus de Santé de Saúde, aliámos as duas e juntámos, e criámos a Jusanté. Isto foi em abril do ano passado, entrámos com a Jerónimo Martins, que foi o nosso primeiro cliente, e depois continuámos a abrir as outras cadeias, e fomos entrando pouco a pouco, e tem sido um ano e meio de grande luta no mercado nacional. A marca é um concentrado que é feito de fruta, polpa de fruta, não tem açúcares artificiais, não tem adoçantes, não tem aromatizantes, ou seja, é um concentrado que está colocado ao lado dos concentrados, um dos mais reconhecidos a nível mundial, mas a nossa marca é portuguesa, apesar de, pronto, o nosso modelo foi um modelo muito chá para o mercado externo, e pode ser consumido por diabéticos, ou seja, os hospitais da Universidade de Coimbra fizeram os testes, e deram-nos os parabéns, porque não alteraram o nível de glicémia dos diabéticos, e, ou seja, nós temos comunicado dentro das possibilidades do budget que nós temos, somos uma empresa recente, cerca de um ano, temos um budget para comunicação bastante controlado, temos reinvestido tudo em comunicação, claro que há aqui muita gente, se calhar, que não conhece a marca, porque normalmente as marcas são muito reconhecidas a nível da mídia, da televisão, dos spots publicitários, e este ano tivemos, em abril, consegui, neste caso, um canal televisivo, convidou-nos a ir ao Jordão da Noite para contar a nossa história, juntamente com mais duas ou três empresas, e a partir desse momento, com o impacto que tem uma empresa e um produto alimentar, que neste caso é um produto alimentar, que tem na televisão, que nós sabemos, claro que notou-se nas vendas e na comunicação social, a perguntar o que é o Jusanté, marcas a pedirem-nos para patrocinar eventos, pronto, um leque de... tivemos uma visibilidade muito maior a partir desse momento. Nós, como é que nós criámos com a Jusanté, como é que nós pensámos... Temos um budget limitado, fizemos um modelo de negócio que foi aprovado pela banca, neste caso pela Caixa Geral de Depósitos, mas claro que tínhamos um modelo de negócio limitado em termos de budget, temos uma fábrica, uma linha de produção, temos um departamento financeiro que controlava todo o budget, e que não poderíamos ir para a televisão, que era o ideal para fazer a propaganda, neste caso ao sumo concentrado. Pensámos assim, temos que carnajar aqui uma solução, quando o modelo foi montado, um produto que é colocado em prateleira, que é impacto. Basicamente nós pensámos, bem, um produto ao lado dos concorrentes, se for branco, ele, as pessoas, quando passam, olham e captam a atenção. Ou seja, a primeira fase foi pensar como é que os clientes que vão aos supermercados, neste caso as pessoas, como é que conseguiriam captar a atenção do produto sem haver aquela comunicação diária sobre o que costuma haver com as grandes empresas. E foi assim, nós conseguimos, com um budget relativo, criar uma marca relativamente forte no mercado dos concentrados, estamos a falar do mercado dos concentrados, que é um mercado que existe em 3 ou 4 players, e que o ano e meio que passou, já temos alguma expressão, bastante, já com as idas sucessivas que temos sido convidados pelos mídia, que nos têm ajudado, temos conseguido passar que o nosso concentrado pode ser bebido por toda a gente, é um produto natural, eu não vou falar dos outros produtos, aqui não estamos a discutir, o que é que é bom, o que é que não é, mas hoje as pessoas estão informadas, sabem o que é que os produtos, sabem ler rótulos, outras não, mas grande parte já sabe ler rótulos, e foi assim que nós entrámos no mercado. Estamos à venda, neste momento, nos supermercados, pingue doce, ele corta inglês, macro, jumbo, pronto, onde nos podem encontrar, e temos internacionalização, que foi esse, na altura, o nosso conceito era entrar no mercado nacional, mas o produto preparado para o mercado internacional. O nosso primeiro cliente foi o mercado, o mercado chinês, numa feira, que apostámos numa feira, na OFEX, em parceria sempre, porque uma das, nós estamos sempre, a Glocal Team, que é a empresa, temos várias parcerias com outros, com outros, podemos dizer já, amigos, da empresa, que partilhamos, desde que tenham, mesmo a linha de produto, tenham a mesma linha estratégica, design, partilhamos espaços em feiras internacionais. costumamos ir sozinhos com essas empresas e, neste caso, na OFEX, em Hong Kong, houve um cliente que nos pediu, gostou do nosso produto, gostou da nossa marca, e nos pediu, nós gostávamos de ter cá o vosso, mas tem que mudar os rótulos, o habitual, para chinês, ok, nós fizemos, mas depois aqui havia outra questão, que era, eles além de quererem os sabores que nós tínhamos, que eram os frutos tupicais, a laranja, o pêssego e o ananás, que era o que nós tínhamos no mercado, pediram-nos os outros sabores que estão ali, que são sabores como, vou dizer em inglês, a guava white, o all thorn, são sabores muito específicos do mercado chinês. e nós começámos a fazer um trabalho de investigação em parceria também com, porque estes são frutos um bocado diferentes daqueles que estamos habituados. E já conseguimos fazer a primeira exportação para o mercado, neste caso chinês, muito isolado, Xangai, porque o mercado chinês, como sabem, é um mercado muito gigantesco, e entrámos há cerca de seis meses no mercado. Em termos de comunicação da marca, estamos, comunicamos nas redes sociais, nas mesmas que toda a gente conhece, o Facebook é uma das redes que é a nossa rede preferida, temos parcerias com bloggers nacionais que nós fornecemos o produto e fazem receitas, e postam receitas nos blogs, com o Jusanteco Concentrado, fazem sangrias, eu depois já vou passar aqui algumas, sangrias, bolos, pronto. Nós arranjámos uma rede de parceiros que conosco nos ajudassem a dinamizar a marca. Patrocínios, que é uma das, a partir da nossa visibilidade, quando começou a ser maior, claro que começam-nos a aparecer empresas, é normal, a pedir patrocínios, e neste caso, nós, certas empresas, e certas, não estamos a falar de empresas, estamos a falar de, patrocinámos o ano passado, o Campeonato do Mundo de Balé, que foi em Faro, uma equipa, que esteve presente, este ano já, fomos abordados, por um evento de rugby, para crianças, que nós também, estamos muito focados, na camada juvenil, ou seja, um dos nossos targets, além de ser transversal, a todas as, as faixas etárias, porque isto é um produto saudável, é um produto que tem, que só com açúcar da fruta, e o nosso target, podemos dizer que é transversal, desde a criança, até ao avô, as famílias, e nós fomos apostando, em patrocinar, certos eventos, que seria a nossa, a nossa comunicação, mais, além de ser mais fácil, era com as pessoas. O Canal Aureca, passando, é mais um canal, que este ano, estamos a hotéis, restaurantes, é um canal que estamos a abordar, este ano, que já temos alguns hotéis, principalmente no mercado polaco, que é onde também entrámos, já este ano, eu vou passar, porque senão, vou ficar sem tempo, e este ano, como eu tinha dito, neste caso foi a TVI, que nos abordou, foi fazer, dia 6 de abril, fazer uma reportagem, à nossa fábrica, e no qual, depois passou no Jornal da Noite. estes são os países, onde nós temos distribuição, temos distribuidores, estes aqui, são os nossos concentrados, que estão à entrada, que devem ter reparado, estão à entrada, da sala, e que são para misturar com a água, um litro de concentrado, faz oito litros de sumo, de sumo, peço desculpa. E o nosso objetivo, era, e foi concretizado, foi criar um spot, publicitário diferente, diferente do que existe, e criámos uma cidade, que infelizmente, não podemos colocar aqui, só que, todo o spot, foi filmado, na cidade, que foi criada, aqui, neste caso, aqui em Lisboa, esta é uma cidade toda feita em papel, que é chamada a cidade de Jusanté, que um dia terei a oportunidade de expô-la, se calhar brevemente, e eu agora vou passar, vou passar ao vídeo, mas não, a seguir é o vídeo spot. E um dos projetos de responsabilidade social, este ano, que nós nos associámos, foi com o Micas, o Miguel Leitão, o Miguel Leitão é um repórter, também, da TVI, e que tem um projeto pessoal, que é o Micas, o palhaço Micas, com quem, que vai aos, aos hospitais oncológicos, aos institutos oncológicos, visitar, principalmente, crianças, e dar todo o apoio, é um projeto muito reconhecido, em Portugal, e nós associámos-nos a esse projeto, porque achamos que é um projeto, muito interessante, e que traz muito valor a ele, a nós, e acho que é um projeto, que vale a pena conhecer, e para nós foi muito interessante, lidar com este tipo de projeto. Eu agora pedia que passassem, o spot solicitário, e no final, depois eu faria mais alguma considerações. Tudo começa na virtude, dos pomares férteis. É aqui, que selecionamos os melhores frutos, e é daqui, que levamos a verdade da natureza, para a vida de todos os dias. Queremos acompanhar o ritmo das pessoas, que experimentam intensamente, o movimento do cotidiano, que dão o máximo, sem poder de perigo, e que vão longe, sem poder de emergir. Das pessoas que fazem-nos pôr, como das que fazem carinho, que cuidam de si, e de quem amam, que valorizam uma alimentação saudável, e que sabem escolher, o que é autêntico, o que é natural. Queremos respeitar o estado de vida, das pessoas que fazem dieta, que fazem planos, que fazem férias, que fecham negócios. A pensar em todas estas, a pensar em si, apresentamos o Santu, um pomar de 8 sumos, concentrados de fruta verdadeira, sem aditivos artificiais, que dá resposta prática e saborosa, são as exigências nutritivas do dia a dia. Júlio Santo, a natureza ganha forma. Pronto, sim, eu só queria frisar, mais só uma coisa, para quem está a pensar em começar um projeto, uma boa ideia, para voltar a falar, uma ideia simples, tem que ser útil, e simples de executar, porque simples de executar, vai ser sempre difícil. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Vítor Sampaio, da Jusanté, foi uma apresentação sumarenta. Obrigado. 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 Obrigado.